Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Chegou o dia da nossa história, eba! Eu estava com toda a saudade de vocês! Vocês já estão prontos? Então, por favor, me ajudem a chamar todo mundo aí em casa Porque a nossa história já vai começar! O sugato da coruja te chamando pra sentar Preste muita atenção, a história já vai começar! Era uma vez, dois amigos, o Alan e a Anabel Eles são muito diferentes E aí é que está a graça da amizade deles Um sempre aprende muito com o outro O menino adora o jeito da amiga Sempre muito simpática e gentil E a menina admira o bom humor de seu amigo Sempre alegre e cheio de energia Ela prefere jogar xadrez e ele futebol Mas de tanto bater bola com ele A Anabel aprendeu a fazer gols E no jogo de xadrez, o Alan percebeu que nem tudo na vida se resolve com correria É preciso pensar muito bem antes de mover qualquer peça Pois uma vez feito a jogada, não tem como voltar atrás E é preciso aguentar as consequências Um dia, Anabel começou a ter dificuldades para enxergar Na escola, ela precisava quase que encostar o nariz na lousa para ver o que estava escrito E o seu amigo Alan, que não perdia uma piada por nada Riu dela e disse bem alto Xiii! A Anabel não sabe ler E foi a maior gagalhada na sala de aula A Anabel, é claro, não gostou nada da piada E ficou muito chateada com o seu amigo Naquele dia, na saída da escola A professora de Anabel conversou com a avó da menina E sugeriu que levasse a menina a um médico de olhos Isto é, a um oftalmologista E no consultório, o médico descobriu que a Anabel precisava mesmo usar óculos E quando os óculos de Anabel ficaram prontos A menina foi toda contente para a escola Ela havia escolhido uma emoção bem bonita E estava muito feliz porque agora ela estava enxergando bem novamente Mas quando ela apareceu na sala de aula Assim que seu amigo Alan a viu Começou a gritar Quatro olhos! Quatro olhos! A Anabel ficou vermelha de tanta vergonha Todos estavam rindo dela Até parecia que ela nunca tinha ouvido tanta gagalhada junto E ela que sempre foi tão calma Ficou nervosa A Anabel pensou que depois de dizer aquilo Ela se sentiria melhor Mas foi o contrário Ela ficou ainda mais triste Quando sua avó chegou na escola para buscá-la Logo percebeu que tinha algo estranho com a sua neta E ela perguntou O que aconteceu? Posso ajudar? Ah, vovó, eu acho que não É que hoje todos riram de mim O Alan fez uma piada sobre os meus óculos E eu fiquei muito triste Ah, minha querida Mas vocês são tão amigos Eu tenho certeza de que ele falou sem querer Ele deve ter falado assim No impulso Pela vontade de um pensamento Sem perceber as consequências E a menina pensou Como assim? Vontade de um pensamento? E o coração de Anabel ficou apertado Enquanto ela pensava em busca de explicações E quando chegou em casa A menina foi correndo para o seu quarto Deitou em sua cama E com a cabeça cheia de perguntas Ela acabou adormecendo Entrou em um sono profundo E logo começou a sonhar E no seu sonho Ela logo se viu na escola Lá os seus óculos brilhavam Alguma coisa estava diferente Ela começou a ouvir vozes Eram os pensamentos das outras pessoas Foi aí que ela se viu Entrando na sala de aula Com os seus óculos novos Em seguida E foi assim que ele se levantou e disse Quatro olhos Quatro olhos Em seguida A menina ainda sonhando A menina se viu Naquele momento E os seus pensamentos Diziam assim Eu tenho que resolver isso agora Eu vou falar uma coisa Bem ruim para ele também E foi assim que ela disse Alan, não quero mais ser sua amiga Nunca mais E a Anabel despertou E pensou consigo mesma Puxa vida Então foram os pensamentos Que mandaram o Alan Falar comigo daquele jeito Mas são invisíveis Como é que pode? E aconteceu o mesmo comigo Os meus pensamentos Fizeram eu falar algo Que não estava no meu coração E a Anabel ficou pensando Se na vida real Também seria possível Enxergar os pensamentos Como aconteceu Com os seus óculos no sonho E no dia seguinte A Anabel acordou toda animada E foi correndo contar Para sua avó o seu sonho A vovó de Anabel logo disse Que sonho lindo você teve minha neta E você aprendeu duas coisas A primeira é que os pensamentos Existem de verdade E a segunda é uma coisa Que você não deve se esquecer Nós escolhemos os pensamentos Que vão nos acompanhar Por toda a vida Mas como assim vovó? Como é que isso funciona? Os pensamentos ficam mandando A gente dizer um monte de coisas Mas no final sou eu que escolho? Eu que mando? Isso mesmo Anabel É o pensamento que tem que obedecer A pessoa e não o contrário Mas vovó Os óculos do invisível não existem de verdade Como posso enxergar os meus pensamentos? Olha Anabel Existem coisas que não vemos com os olhos Mas podemos enxergar com a mente e com o coração Com a mente e com o coração? Isso mesmo Feche os seus olhos E pense no tanto que eu gosto de você Consegue ver? E de olhos bem fechados Sem enxergar nada A menina viu todo o amor Que sua avó tinha por ela Um amor de verdade Que ocupava um espaço imenso No seu coração Ah, agora eu entendi Nem tudo nós podemos ver Agora preciso aprender Como escolher os melhores pensamentos Em todas as situações Os óculos do meu sonho Não existem de verdade Mas vovó Pode deixar que eu vou dar um jeito De me lembrar sempre dos óculos do invisível E assim Anabel teve uma ideia Pegou uma folha de papel Começou a dobrar várias vezes E cortou aqui, cortou ali Até que tchan, 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 tchan Ela conseguiu obter o resultado que queria Criou um lindo óculos de papel E no dia seguinte Anabel lá na escola Foi correndo mostrar os seus óculos de papel Para o Alain E ele perguntou Para que serve isso? Ah, isso? Eu preciso contar sobre o sonho que tive Eu descobri um novo poder Poder com esses óculos Poder com esses óculos de papel? Vai virar a super quatro olhos, é? Hahaha Mas dessa vez Anabel estava atenta E disse Alain, você é meu amigo Mas eu não gostei do que você falou Nem ontem e nem hoje E eu sei o que está acontecendo São os seus pensamentos Que ficam mandando você dizer essas coisas Pensamentos mandando em mim? Ah, Anabel Você anda vendo coisas que não existem Bom, mas agora eu preciso ir Vou jogar na final do torneio de futebol Não posso chegar atrasado Tchau E assim o Alain foi para o seu jogo Ele estava mesmo muito ansioso com aquele jogo Ele havia treinado a semana inteira Ensaiou até um drible novo Ele tinha certeza de que ele ia arrasar no jogo E ganhar aquela partida Mas o jogo começou E a partida estava muito difícil Uma hora A bola vem em direção ao Alain Que já se imaginou Dreblando o zagueiro do outro time E marcando um golaço Mas ele se distraiu Tanto com os seus próprios pensamentos Que acabou perdendo a bola E o pior Ainda fez uma falta Na cobrança da falta O time adversário Marcou um gol O Alain ficou muito bravo E gritou com o juiz Ora, seu juiz Não foi falta O gol não valeu Você está cego E foi assim Que o juiz levantou o seu cartão vermelho Expulsando o Alain do jogo E ainda disse a ele Vá já para o chuveiro Esfrie essa cabeça E acalme os seus pensamentos E o Alain, muito triste Abaixou a cabeça E foi para o vestiário Enquanto tomava um banho Ele pensou Puxa, como é que eu fui fazer a besteira De ser expulso do jogo E por que eu fui gritar com o juiz? E o cara ainda me mandou acalmar os pensamentos Peraí Pensamentos? Ai, eu acho que eu preciso voltar a ter aquela conversa com a Anabel E na manhã seguinte Lá na escola O Alain foi conversar com a Anabel E perguntou Anabel, que história era aquela sobre os pensamentos? Ah, Alain, você vai me zoar de novo? Não, não, Anabel É sério Eu quero entender esse negócio de pensamentos mandões Bom, eu tive um sonho E descobri que existe um mundo invisível Um mundo cheio de pensamentos Alguns empurram a gente para a mentira, por exemplo Outros, bem apressadinhos Fazem a gente perder a paciência E tem também alguns pensamentos Que acendem faíscas É verdade Ontem tive um pensamento Que explodiu bem na final do campeonato Quando eu percebi Já era tarde demais Acabei expulso do jogo E meu time perdeu Sempre acontece isso Então Foi aí que eu tive a ideia de fazer isto Os óculos do invisível Eles me lembram a ficar atenta aos meus pensamentos Sou eu que escolho o que devo fazer Isso é um poder de verdade Um super poder E a Anabel, então Deu ao seu amigo Alain O seu óculos do invisível E o coração do menino se encheu de gratidão Aquele presente da Anabel Virou um símbolo muito especial Sempre que olhava para aqueles óculos O Alain se lembrava de olhar para dentro de si mesmo Para enxergar os pensamentos Que estavam falando em sua mente Enxergar o invisível Isso sim é um super poder E a partir daquele dia O Alain e a Anabel Se tornaram ainda mais amigos Viviam conversando Sobre as descobertas que faziam Com os óculos do invisível O coração de Anabel Estava cheio de alegria A partir daí A menina nunca mais esqueceu Dos conselhos de sua avó E nem de um certo sonho Que um belo dia A ajudou A transformar o seu jeito De enxergar a vida Enxergar o invisível Lá de longe Ou bem de perto O resultado É infalível Quem vê os pensamentos Escolhe o que é certo Viva uma vida incrível Viva uma vida verdadeira Tudo de bom é possível Para quem presta atenção Nos óculos do invisível As lentes são a mente E o coração A coruja piou A história terminou Quem gostou Balance as mãos E faça um grande coração E eu e a coruja faladeira Esperamos que vocês Tenham gostado dessa história A gente se vê No próximo vídeo Fiquem bem! Tchau